E aí rapaziada, estou aqui para mais um vídeo aí de GTA Torcidas, mostrando hoje a sede da torcida do Vasco da Gama como eu já fiz de outros clubes, e futuramente farei de outros mágicos ainda é o terceiro, fiz do Flamengo, do CRB e agora do Vasco da Gama, mas é isso, roda a vinheta e vamos lá Aqui eu estava indo para a Força Jovem do Vasco, né Se você quer baixar esse jogo aí, tem na descrição, tanto para Android como para PC E aqui está localizado na Força Jovem do Vasco, como vocês podem ver aí embaixo E aí cheguei praticamente, é cheguei na sede da Força Jovem do Vasco da Gama Aí a sede da Força Jovem Aqui em frente parando É uma sede bem isolada, né, do restante Aqui em frente do Grêmio Recreativo, torcida organizada Força Jovem, ali sede social Eu fui na lateral para ver se tem alguma arte, mas não tinha não Mas dentro está muito recheado de faixas, bandeiras, muito bonito mesmo E ali eu fui do outro lado também O cara estava vigiando a sede dele, né Eu tive que falar com ele que eu estava só filmando Aqui entrando na sede da Força Jovem, ali Força Jovem, o verdadeiro poder não pode ser usado Tem que ser conquistado Ali a bandeira oficial Força Jovem, com a Cruz de Malta E ali várias bandeiras Olha a faixa Força Jovem Ali a bandeira que eu falei, né É a tradicional Força Jovem e a Cruz de Malta no meio O cara querendo sair, certo? Aí eu tive que explicar Foi o pivete Manda até um salve aí para ele da Força Jovem e Vasco Estava guardando a sede, né Ali o Maia é nosso, de ponta a ponta Força Jovem A Força Jovem, Rocinha Zona Oeste E nossa fama se expandiu por todo o mundo A cada linha o nosso poder aumenta Ali da Rocinha, 5 Centro da cidade Ali a União das Famílias e ali da Argentina Desse outro lado só tem mais dois portões Ali a Força Jovem, Praça Argentina É meio que parece uma escola de Uma quadra, né, de escola de samba Ali tem um gol de falta do Vasco em São Januário 1970, que foi quando surgiu a Força Jovem do Vasco E ali as Cruz de Malta, preto e branco Muito bonita a sede, toda preta e branca Com as faixas das Cruz de Malta E ali a frente da Força Jovem do Vasco Eu achei uma sede bem bonita mesmo, né Não tem nenhuma menção a rival Só sobre o Vasco E aqui fui mais pra cima Pra ver se tem alguma Alguma outra faixa Mas não tinha Então é a visão dos caras que tem Das costas da sede ali Tem o mar, a praia ali É uma sede bem bonita do Vasco da Gama, hein E aí eu fui pra Los Santos de volta Sede das Forcidas, Sudeste, Rio de Janeiro E ali tem a Torcida Jovem do Vasco Que seria a segunda a ser mostrada, né Só que quando eu localizei ali em cima Tá a Torcida Jovem do Voltaço Do Volta Redonda, né Já não mais Torcida Jovem do Vasco Só que eu fui lá Pra ver como era isso Comente aí qual Você quer que eu filme, né De qual clube E ali eu indo em direção A Torcida Jovem do Voltaço, né Que ali aparecia a Torcida Jovem do Vasco A Torcida Jovem do Vasco, né A primeira foi a Torcida Jovem do Vasco Ali a cidade No momento que eu tava jogando Eu tava, tinha poucas pessoas ali Eu sempre entro à noite E madrugada mais Pra poder gravar mais tranquilo Quando é sede Aqui eu acabei passando direto E aqui é a esquerda E aí eu cheguei na E realmente era do Volta Redonda Sem a skin, né A série sem a skin ainda Em breve Porque o jogo tá atualizando muita coisa ali Tô atualizando várias coisas no jogo Tanto a skin como a série Então futuramente aí Quando forem atualizando Eu vou mostrando mais, né Por isso que eu tô mostrando mais As séries das De torcidas que estão com skin, né Não tem como mostrar nada Então essa do Vasco ficou Só a Força Jovem A Torcida Jovem não teve Por enquanto não sei se saiu do jogo Ou se só tá sem a skin Sem a sede mesmo Porque toda a torcida que tá no jogo Tem que ter uma sede, né Até onde eu sei E a Torcida Jovem do Vasco não tá com sede E sim agora Volta Redonda Voltaço Tem torcida que sai do jogo E depois retorna, né Com o tempo E coloca a skin Coloca a skin da sede também E fica muito melhor É... Fica muito mais bonito, né O jogo com as skins Todo mundo com o uniforme A sede com a skin toda A logo O nome do clube O nome da torcida Fica muito mais bonita Mas é isso Se você gosta de vídeo de GTA Deixe seu comentário Que ajuda muito a engajar o vídeo E seu like também é muito importante Se não for inscrito Se inscreva E ative o sininho Pra receber os vídeos E é isso Vou ser por aqui Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo